Encontro dos Combeiros é assim cara, é convidado, chega de guincho, mas chega, tem que chegar, mas chega no encontro, é isso aí pessoal, todo mundo chegando aí, tem que chegar, mas chega de guincho e tudo, é isso assim que é encontro de combeiro, é isso aí pessoal, a gente está no encontro de combeiro hoje, os pés vermelhos, estamos aí, o pessoal chegando, olha lá o pessoal lá atrás, aí que coisa boa, estamos aqui agora fazendo um franguinho grelhado, tamanho meio fritado, a Tati está aqui, o pé vermelho, estamos fazendo um franguinho, isso aí, estamos dentro da Kombi agora, aqui o frangobar, vou mostrar o frangobar para vocês, cheio de cerveja, de lata, estamos juntos pessoal, franguinho na panela, E aí galera, hoje, outro dia, cedo, o Flavinha está fazendo o que? Cafézinho, olha lá, no nosso fogão, a realidade galerinha é isso daqui ó, e isso daqui também, isso sim que é a realidade, E olha as meninas lá dormindo, a gente ainda não tem cortininha, mas as meninas estão dormindo ali dentro, elas foram dormir na barraca, mas eu vou mostrar para vocês como que está lá dentro da barraca, porque elas estão dormindo agora na Kombi, né amor, o que aconteceu? Choveu a noite toda, a barraca virou uma? Virou uma piscina? Uhum, vou lá mostrar para vocês, a barraca virou uma piscininha, Bom, aqui, tem uma lona em volta da barraca, mas não tem embaixo, então, olha como está a barraca embaixo, poça d'água chovendo, olha o colchão, Eu dormi aqui com as meninas, eu estou ensopada, 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 porque começou a chover à noite, e aí, eu fiquei com medo delas molharem aqui dentro da barraca, aí eu vim ficar com elas, para eu vim ficar de olho, e no fim das contas, choveu para caramba. Conhecer um pouquinho hoje do nosso condomínio de Kombi, Aqui tem uma Kombi maloca, aqui está a dominga, e gente, tem uma Kombi mais linda que a outra, olha que coisa mais lindinha essas daqui, tem um monte de Kombi ali, tem um food truck, aqui tem um monte, tem Kombi de barraca de teto, tem uma mais bonita que a outra, vou dar uma passeadinha para vocês verem. Tchau, tchau, tchau. 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 E eu vou finalizar aqui esse vídeo pra vocês com uma mensagem Que eu gostaria que vocês sempre colocassem na cabeça Que a vida é muito curta e a gente precisa aproveitar, viver ela intensamente Então brinque com seus filhos, ame intensamente e viva a vida Viva essa vida maravilhosa que Deus nos deu pra gente poder aproveitar Tchau, tchau gente, beijão e até a próxima